Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo, esse vídeo foi muito pedido por vocês Eles falaram, Fabi, faz o vídeo comendo tudo que a pessoa da frente pediu E eu fiquei, gente, mas que vídeo é esse? Do que vocês estão falando? E aí eu fui pesquisar, achei o vídeo da Jana Taffarel Que eu acho que aqui no Brasil foi a primeira a fazer, não tenho certeza Mas aí eu assisti o vídeo dela, eu rachei o bico assistindo E eu falei, não, beleza, vamos fazer, mas eu pedi pro Jana, falei, vamos fazer esse vídeo comigo, entendeu? Sobrou, né? Vamos sofrer junto e rir junto também Que bacana Eu até encontrei com a Jana esses dias e falei pra ela que eu tinha assistido o vídeo que eu ia fazer E aí vamos lá, a gente vai começar A Tiago, tamo junto E aí pra quem não sabe como que funciona, a gente vai tomar café da manhã, almoço e janta em alguns lugares Teoricamente esse vídeo começou lá nos Estados Unidos E as pessoas iam no drive-thru e pediam tudo, ah, eu quero que o carro da frente pediu Aqui não tem muito drive-thru de tudo, então a gente vai dar umas improvisadas Mas a gente vai agora numa padaria e a gente vai pedir tudo que a pessoa da mesa da frente pediu E aí depois a gente vê onde a gente vai almoçar, onde a gente vai jantar e tal Bora lá Um detalhe importante é que eu lembrei aqui Hoje é domingo e já são 11h30 Então pode acontecer de na padaria as pessoas saírem almoçando, né amor? Nossa, eu não falei pra tomar um cafézinho com leite Vamos ver, tomara, porque pode ser que as pessoas estejam comendo Porque já é quase hora do almoço Então só pra vocês entenderem, dependendo do que vier de comida A gente sentou aqui na padaria e a gente tá pensando como a gente vai fazer A gente acha que a gente vai pedir tudo que a pessoa da mesa da frente do Leandro, que é das minhas costas, pediu O garçom vai saber o que que é Vamos ver Então vou apertar aqui Amém Bom dia, beleza? Queria catar? Não, migão Queria uma coisa diferente hoje, por favor Você sabe me dizer se vocês lembram o que aquela menina da frente pediu? Tudo que o casal pediu a gente vai querer pedir também O que tá atrás dela É Fechou, pode ser Pode Tranquilo Valeu, obrigado Bom, acabamos de pedir tudo o que o casal da frente do Leandro pediu Aí o garçom tava É? Aquele? É um pão na chapa e duas médias Mor, é um pãozinho só Não, esse é dois É um só, entendi É um pão na chapa e dois express Por dois firmou, né? Mas já tá quase na hora do almoço A gente já já almoça Então eu acho que é isso O cara ficou meio sem entender, né? Total Mas ok, bora lá Eu queria o que? Um pão com requeijão na chapa Mas tudo bem, tudo bem Ó, chegou aqui duas médias O que é a média? É café com leite? É, né? É? Graças a Deus, eu não gosto de café, só café, assim Dá mais esse tamanho Não sou um pouco de fumar tudo isso, né? É um balde Ok, né? Café com leite, bora lá Gente, vieram dois Graças a Deus Nossa, que sorte Pão na chapa Ó, pão na chapa top Eu comeria e pediria também E o Leandro pediria um café com chapa Mas beleza É, o Leandro não é só pão com manteiga Mas você come Agora café com leite você pediria? Você pediria café com leite? Pediria Eu não, eu pediria um suquinho de laranja Mas beleza, agora lá, vamos tomar Vamos comer, é nóis Acabamos de sair da padaria Então, primeiro, a refeição do dia concluída com sucesso Quanto a gente gastou? 15, né? 15 reais 15 reais, nosso café da manhã Graças a Deus, veio dois pãezinhos Porque senão a gente ia ficar com fome Nossa, mas assim, na boa, eu tô com fome Eu já almoçaria, já anteciparei esse almoço Não, calma Eu falei pro Leandro, não, não vamos direto pro almoço não Pera aí, a gente acabou de comer Mas é, tem que comer o que os outros comem E eu tô com fome Fui feita pra comer Boca foi feita pra comer E assim, só que o almoço a gente tá pensando em comer no Hagatsu Que aqui perto tem um Hagatsu Drive-Thru Então, só que a gente... Mano, pode nem comer uma sobremesinha assim Um negocinho amargo A gente tem que comer o que a pessoa pedir Se a pessoa pedir sobremesa, a gente come Só que a gente pode dar sorte de, tipo Pegar uma coisa legal Como a gente pode pegar muita comida Ou pouca comida Eu pensei se o cara da frente estiver indo pra uma festa Não, ferrou, ferrou Passaram Habibis Nossa, Habibis pensou E 40 esfirras de carne E 30 esfirras de queijo Pior que pode acontecer Pode acontecer Mas a gente vai no Hagatsu Vai ser um pouco difícil comer massa no carro, né? Tem Drive-Thru no Hagatsu? Tem Tem, né? Acho que tem Então tá Então a nossa próxima refeição vai ser Hagatsu Mas o café da manhã deu certo Não, tá top Deixa eu tirar meu óculos aqui Pelo menos teve um sólido e um líquido É, a gente viu da Jana que só teve pão de queijo É sacanagem Nossa, tipo, foi reforçado E eu tomei o café com leite inteiro Eu não sou muito fã Ainda mais se hoje tá calor, tipo Nossa, eu tava rezando Eu queria uma coisa gelada Uma água, sei lá Eu tava rezando pra você não comer todo o seu pão Pra eu comer também? Eu comi antes que você Daqui a pouco vamos Agora não Daqui a pouco Não, fazer o quê? Tô com fome Então vamos Mas eu não vou conseguir comer agora Não? Só se for pouca comida Tá, então vamos dar um 10 então Vamos dar uma volta A gente vai dar uma volta Daqui a pouco a gente vai É, a gente vai dar uma andada Pra gente já pensar no jantar Nesses 10 minutinhos Porque a gente é assim A gente acaba pensando no jantar Mudança de planos, galerinha A gente pensou no seguinte A gente falou Ah, vamos usar Vamos fazer tudo sem ser drive-thru Que é mais difícil Mas acho que é mais engraçado também Então a gente pensou Tem uma hamburgueria aqui perto Você pede na fila E depois senta Você não pede na mesa, sabe? Você paga lá no carro Primeiro você pede e paga E depois você senta Então a gente vai Chegar lá E pedir o que a última pessoa pediu E bora Então Você fez um hambúrguer agora Acho que vai dar uma pesada Eu tô com fome Mas eu não tô com fome Por hambúrguer Ah, amor Você tá querendo comer Vamos lá Então a gente vai Chama a Búzguer Que a gente vai Que é uma hamburgueria Que tem tipo Aqui perto E a gente vai fazer isso Aí a noite a gente tá pensando O que a gente vai fazer A gente não sabe ainda Mas a gente quer fazer algo assim Diferente também Sem ser drive-thru A gente tá pensando em alguma coisa Tipo delivery Mas a gente vai Vai ver Tipo, eu pensei A gente ligar pra uma pizzaria E fala assim Ah, o que a última pessoa Que ligou pediu E pediu a mesma coisa Nossa, a melhor pessoa Que ia pedir pra festa A gente só pediu várias pizzas Sei lá A gente tá pensando aí ainda Mas então agora A gente vai pra hamburgueria Mudança de planos Bora lá Ah, boa tarde Eu vou querer o mesmo O que ele pediu É Mesma coisa Isso Mesma coisa Isso É, acho que foi isso É Ponto Ao ponto Ao ponto Então Eu falei Eu quero o mesmo do cara Porque o cara da frente Pediu ele O mesmo Ele pediu um Shrek E um Style É isso É, é O mesmo Aí a bebida É a mesma coisa Ele é um Chope e uma Coca Eu acho É, é isso aí Chegou o Chope Só o ponto da carne Que eu não escutei direito O que o cara pediu Eu falei Pode ser o ponto Eu não gosto do ponto Eu acho que foi isso Que eu escutei E aí É um Chope e uma Coca Eu vou ter que tomar o Chope Que você não pode beber Tá dirigindo Sim Pode tomar o Chope Eu vou ficar louca Eu vou ficar louca Nossa, eu já tô babando Nesse Chope Tá geladinho, né Nossa, tá uma delícia Eu vou ficar louca, gente Olha o tamanho E são dois lanches Um é o Star Que é o Gou Sempre Pesso E é um Shrek Que você sempre pede Nossa, que bom Dá um sorte, né Que invejinha De você tomar um Chope Não pediria um Chope Com hamburguesa No almoço, não Não, pediria Real Ó, tá até babando aqui Tá em tudo Que tamanho disso Jesus amado Você tava com fome, não tava? Ele também disse bacon Mas o cara também Nem é pra pedir sem bacon Meu, engraçado foi Por favor, meu O meu Deus Teve igual Olha, eu não tô querendo Trapassear Não pode Você vai querendo tirar o bacon Mas ninguém vai ver Só eu e você Você vai ter que comer com bacon Não, mas o tanto que o bacon que vem Não, você já tirou um pouquinho Tá bom Mas você vai ter que comer com Não reclama Que você ainda tem uma coquinha aí, ó Eu queria tomar esse seu Chope Só que não pode Tô tomando aqui a cerveja É mal gostoso e tal Mas agora que eu tô pensando, né Tô tomando remédio Vai cortar o efeito do remédio Ai, meu Deus Mas tá bom, né? Eu não gosto de carne ao ponto Eu pedi porque eu vi que foi o que o cara pediu Eu gosto de carne bem passada Então tá difícil esse hambúrguer aqui Eu comi pelas bordas Eu não terminei de comer ainda Mas eu não gosto de ver esse vermelho da carne Como dá Come de olho fechado Eu vou comer um pouco de batata agora pra dar uma Não, come a carne Calma, eu vou comer Tô comendo Sem a batata Tô comendo o hambúrguer A cara da bebida da pessoa Não tá cabendo Comendo a batata E ela deixou o hambúrguer inteiro Não tá valendo Você tá trapaceando Não tá cabendo, não Não Ela tá comendo a sua batata Só que eu tô tomando a minha coquinha top Nossa A sua coquinha tá suando, sabe? Você tá pedindo a minha cerveja Eu tô querendo a sua coca Mas é sério, sem hambúrguer Você tem que comer? Amor Tem que comer, velho? Eu comi o meu aqui, ó Não cabe Eu só tirei essas lascas grandes de bacon Porque os outros eu não tirei Eu comi Não cabe mais Não só cabendo O sabor de tomar uma coisa minha Faz quanto tempo a gente toma café? Duas horas Não faz duas horas Não faz E olha só Café da Manhã a gente gastou 15 reais Almoço 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 Assim, ó R$ 84,90 Dois hambúrgueres, uma batata Uma coca do choco Foi caro? Bora Toma esse negócio aí Não combina a cerveja com o hambúrguer Tá ficando quente, né? Tá empapuçando aqui Tá descendo E ela continua aqui, ó Sem comer aquele hambúrguer Gente, não dá É muita comida De uma vez só Eu acabei de comer um pão no chá, pô Café com leite Eu tô tomando cerveja em cima Eu não sei se vai dar muito errado Eu acho que tinha que ter comido o negócio ali É muita comida Eu acho Mas eu toco um sorvetinho, hein? O quê? O meu estômago do doce tá intacto A gente tá estufado? A gente tá estufado Mas a gente decidiu ir numa sorveteria A Fabi decidiu Eu não decidi nada É que o estômago do doce é separado A gente vai na bátia de lá Quero ver chegar lá Só vamos pegar uns cafés Nossa, eu vou ficar muito chateada Eu vou ficar muito chateada Mas vamos ver A gente vai ter que esperar Eu vi que tá meio vazio A gente vai ter que esperar alguém chegar pra pedir E a gente vai entrar atrás E pedir a mesma coisa Os mesmos sabores, hein? Vamos ver Porque eu também sou meio chata Pra sabores de sorvete, faz? É um maple de Nutella E um gelato Só que aí eles não pegaram os sabores ainda Eles vão esperar o maple E eles ficar prontos pra pegar os sabores Então eu tenho que ver quando eles levantarem Pra ver quais sabores eles vão pegar Pra pegar igual Beleza E esperar o maple chegando É um maple? Um maple e um gelato E tem bebida? Não Não tem nada de bebida? Nem água A mulher perguntou pra eles Bebida? Não, eu Toma trela E a gente gastou 27,40 Em duas sobremesas O maple é 9,90 É que o gelato é o grande O máximo, é o grande Três sabores Nossa, eu tô morando a merda E eu fiquei ali do lado pra ver quais os meus sabores Mas aí eles não pediram ainda Eles vão pedir depois Isso aí eu vou ter que levantar Eu vou querer esse jangulhoto É o de cookies Posso experimentar o de limão? A Fabi tá dando uma disfarçada Ela tá até experimentando o sorvete lá Ela tá muito triste Vou me entregar Eu comecei com pedacinho Só pra dar uma disfarçada Eu fui aqui no meu olho no peixe no lugar Sem ter que pensar que ele vai ter terminado só rapidinho Eu vi, a gente viu que você tava disfarçando super Você viu? Você até experimentou Já tá experimentando? Eu fiquei narrando aqui Eu peguei um jangulhato Jangulhato Que é um tipo meio que fudia belã Aí eu vou querer o de iogurte Ele fez um jangulhote com frutas vermelhas Eu acho Esse de iogurte eu nem tomei E nem esse jangulhato Mas eu acho que esse que deve ser pegado é o Stratiatera Ela deve ser nessa mesma linha Sim E vem cá, não tem nem magrinha? Não Nem um cafezinho? Nem um refrigerante? Tipo, acompanha esse cookies Não, esse é o Whey Pra mim só o sorvete era ok Agora Hum, não comei isso Mas existe um jangulhote com Nossa E pior que assim, gente Faz acho que 30 minutos Não, não sei Saiu de um foi pro outro Bora A mulher que me atendeu Ela tá meio desculpeada Eu saquei Por isso que eu pedi um peito pra experimentar Vamos lá Bom? Ah sim, é bom o de iogurte Mas igual ele da noninho Sabe da noninho? Da noninho Não tem nada aqui É pão de chocolate E tudo lá É bom Não é o que eu peço Mas é bom Eu fiz igual o menino Ele pediu o negócio Aí a mulher pediu pra ele olhar o papel Aí ele falou Eu posso pedir o sorvete junto Quando chegar o Whey Pra tudo juntar Pode Aí ele sei que foi Eu fiz a mesma coisa e sentei Aí ele levantou o Whey Fiquei esperando ele pedir A mulher deve ficar achando estranho Ah, gostoso? Ah, porque eu só pra ver Experimenta esses daqui Bom, a gente acabou o Whey A gente veio pro carro já com o restinho do sorvete Cuidado pra pingar aqui Opa Quem pede tudo aquilo de sorvete do sorvete e não pede uma aguinha O Whey O Whey O Whey O Whey Tipo assim, não comeria Não achei Achei sem graça É bom Mas é uma coisa Nossa, vamos no Bate de Lá De comer um Whey Não, quero comer um sorvete Agora só Que horas são? Vai dar duas da tarde A gente só vai jantar Tipo assim Quando a fome estiver batendo Porque não dá mais A gente tá explodindo Ó, acho que foi ó A gente saiu daí Em três horas A gente tomou um café da manhã Almoçou e comeu um doce Tudo que eu não comi de besteira A semana inteira A gente comeu em três horas Mano Mas aquele bacon ainda tá mais É, né? Você não gosta de comer bacon Não sou fome É, e eu tomei uma cervejinha Um chopp Já tomou um chopp Um chopp Mas tudo bem Agora vamos pra casa Dá um time Vale tomar água Quando chegar em casa? Vamos tomar uma aguinha Quando chegar em casa Não vai rolar café da tarde, né, moço Só jantar Porque a gente não toma café da tarde Normalmente A gente almoça e janta Olha Você não come de tarde? Depois dessas comidas Eu não consigo nem pensar na janta ainda Só jantar Quando bater a fome E a gente vai decidir O que vai ser ainda Então bora Chega por enquanto A gente já chegou em casa Fazendo o que? O Leandro já tomou Dois copos de água Eu vou tomar também Água pode, né Em casa, pelo menos Nos restaurantes A gente respeita Os pedidos dos outros Mas em casa, gente Água é o ser humano Necessita de água Do gosto do doce na boca Preciso de água também Quase nove horas da noite Oito e quarenta e cinco Para ser humano Exato Já deu pra fazer Aquela digestãozinha Você comeu alguma coisa não, né? Não Eu tomei só um café É, podia Um cafézinho Eu não comi nada Eu só bebi água mesmo Café expresso Agora a gente vai jantar Aí a gente tava meio assim Na dúvida do que fazer Então, café da manhã A gente foi em um... Uma padaria Uma padaria Que pede na mesa Aí o almoço A gente pediu tipo Na fila, né? O sorvete também E aí agora A gente vai num drive-thru Para fazer os três diferentes, né? A gente tava pensando Se a gente pedia No telefone Mas eu não sei Se ia dar certo A gente come assim A gente fala Vamos num drive-thru Que a gente não foi em nenhum Para ver como é que é, né? Então, a gente vai no ragazzo A gente ia no almoço, né? Agora a gente vai no ragazzo Para pedir no drive-thru E lá, tipo assim Ragazzo tem Para quem não sabe Tem coxinha Tem massa Tem... Vamos empanada Uns calzones, né? É, uns calzones Tem prato Tem um monte de coisa Espaguete Eu não sei o que a pessoa pede No drive-thru Tipo, se as pessoas Chegam a pedir massa mesmo No drive-thru Ou se só pede salgadinho Eu não sei A gente vai ver O que vai rolar Espero que a pessoa Não esteja pedindo Para uma festa, né? Trinta calzones De presunto em queijo Ai, meu Deus Luiz Buracá A gente vai esperar Para ver se Ou se já tiver gente Na fila do drive-thru A gente entra Mas se não tiver A gente vai ficar esperando Um carro entrar na nossa frente Eu tenho que pegar A sobremesinha, né? Se não, aí Se não tiver sobremesa A gente passa em algum lugar Para tentar a sorte Na sobremesa Ai, meu Deus Bora lá A gente estava aqui Na frente do ragazzo Não tinha ninguém No drag-thru Então a gente ficou Estacionado esperando Alguém entrar Acabou de entrar um carro A gente vai entrar também Agora é o Leandro Que vai pedir Eu vou deixar a câmera aqui Bem baixinha Que aí ele pede Dá para ver aqui Ai, meu Deus O que esse cara Da frente vai pedir? Oh, graça Deixa eu mostrar aqui Rapidinho Tem esse carro aqui Na frente do drive-thru Eu nem sei o que dá Para pedir nesse drive-thru Não, acho que dá para pedir Essas coisas aqui Ah, acho que é só Tipo de queijo Ah, então acho que massa Não deve dar para pedir Deve ser só as coxinhas Essas coisas Ah, amor Acho que deve dar sim Dá, sei lá A gente não pode escolher mesmo Nem então Dá para pedir pizza ali também Duas pizzas grandes Ai, moço Vai, faz um pedido legal Nossa, cara Arrebenta Confio em você Pede bebida Pelo amor de Deus Nossa, eu queria uma coxinha Ela está notando Ela está notando Ai, meu Deus É um casal Um casal, vai Um cara mais velho E uma mulher mais velha Eles vão pedir Uma quantidade razoável Não, então vai ser de boa Porque tipo É para duas pessoas Vai, que eles estão levando Para uma festa Para uma galoleira Não, a gente já pensou Olha lá Ixi, amor Ele ganhou um brinde de copo Então, a gente vai ganhar Um brinde de copo também Como que serve pedir isso? Vou falar que eu estou sem ideia Eu falo Moço, eu estou sem ideia A gente estava pensando aqui A gente vai querer O mesmo que o carro da frente pediu Me surpreenda É Nós temos mais sorte Ixi, olha lá Ele não vai ter mais brinde E devolveu os brinde Não vai ter brinde Eu acho que ela Deu para ele olhar Se ele ia querer comprar Ainda bem, graças a Deus Não comprou os copos Moço, pelo amor de Deus Não, os copos não compram Amigão Se o pedido do cara da frente For ruim A gente fala Ah, não, obrigada Dá a volta E se faz Sai a volta e pega a do outro Ai, vamos ver Vamos ver Boa noite Tudo bom, moço? Moço Estou sem A gente queria pedir O mesmo que o rapaz da frente pediu Por favor 20 para levar 25 francos Que? 20 para levar 25 francos Ah, coxinha? Pode ser Ele pediu a sobremesa Para a gente ou não? Nada Bebida também, não? Puta Tá bom Pode ser Não, obrigado Bebida, acompanha Saiu o trinomento No combo da coxinha Eles pegaram ou não? Não Nada? Então vai ser nada também Vamos nessa Obrigado Igualmente Tchau Ah, eu não acredito O cara não pediu nem a bebida O que eu pedi? 25 coxinhas Tudo igual Queria coxinha? Roma 25 coxinhas de frango Com catupiry Então tome Nossa, velho do céu Vai virar uma caixa de coxinha Só porque eu falei que eu queria coxinha Ó, quer coxinha? Pô, mas não vai ter bebida, amor Vai ser muito difícil comer isso Mano, eu não vou comer 25 coxinhas Não come coxinha Sem coca Eles pegaram ainda aquele negócio do copo E não pegaram a bebida Eu acho que 25 coxinhas Deve ser pra uma festa Não dá Moço, por que você não pediu uma coca? Tô chateada Porra, a gente vai ter que levar essas coxinhas pra casa Vai sobrar E vão arriscar a sobremesa? Mas você quer o que? Pegar a fila de novo? Ah, você quer pegar a fila do mech É, vai que alguém pega uma casquinha Mas a pessoa da frente pode acabar pegando Comida, comida E aí? Não quer comprar mais comida? Ai, ferrou, né? Ai, gente Não tem um mech só de sorvete? Mas não tem Não, mas já deve estar fechado essa hora Não vai ter bebida Olha lá a caixa de coxinha Ih, eles estão em três, amor Tem uma pesada no bobo de trás Caraca Com umas dez coxinhas pra cada O cara pegou uns Minha boca tá seca Como que a gente não vai tomar bebida? A gente não pode trapacear e comprar uma bebidinha? Não, tem que comer No seco Nossa Eles não vão comer no carro Certeza que eles vão comer em algum lugar Por isso que eles não pegaram bebida Ah, pagar 20 pra comer 25 Quanto custou? 39,60 Gastamos 39,60 nas coxinhas Isso, sou eu Certo Obrigada Obrigado, eu Tchau, tchau Vai ter coxinha até as horas agora Tcharam! Amor, não sei abrir essa caixa não Mano, olha o tamanho da coxinha Brother Parece um hormônio legal Fiquei impressionada Eu achei que era uma coxinha Só que a coxinha deles Come um pra ver se tá boa Desse tamanho? É uma coxinha top Mas é cara essa coxinha aí É uma coxinha anabolizada essa daqui Não, mas a coxinha é cara 39,60, 25 coxinhas Dá mais de um real cada coxinha Hum, tá crocantezinho Tá bom? Tá top, mas eu vou conseguir comer duas coxinhas A gente vai ter que congelar Uma coxinha feia Não é nem formato de coxinha Ela é uma bola Hum, é uma coquinha agora, hein? Nossa, gente Cadê a bebida? Jantar saudável, coxinha Eu já tô cheia, já Quase comer uma Tem 25 ainda pra coxinha Nossa, vou congelar as coxinhas Vamos parar num bar agora E pediu que a pessoa da Facebook pediu Mentira, tô brincando Hoje é domingo Vou te dar se tem um buraco Nossa Eu falei, mano Ela é gigante Anabolizada Mas é crocantinha, né? Aham Ai, gente Toma sua coca Nossa, é muita coxinha É muita coxinha É muito grande Olha aqui o tamanho Culpa de vocês aí Que estão assistindo Não, agora O Leandro tá inventando o seguinte Ele falou assim Vamos passar no Mac Vai que a gente dá sorte da pessoa pegar uma bebida Só que pode ser que a pessoa peça comida também Aí ferrou Aí a gente vai sobrar muita comida Você vai querer arriscar? Ah, vamos Mas isso que você falou Qualquer coisa a gente congela Então a gente vai no Mac A gente vai pedir comida E ia dar graça de novo, né? Só isso que ele tá Depois, dependendo do lanche A gente come o lanche A gente vai no Mac Nossa, essa coxinha é boa E vai pedir o que o pessoal da frente pediu Se vier a comida A gente vai comer a comida do Mac Congelar as coxinhas Se vier só bebida Mara Se vier a sobremesa Sei lá A gente vai ver A gente vai arriscar mais um Chegamos aqui no drive-stru do Mac Tá bom o Bunny, gente A quantidade de carro Só que a gente vai depender o quê? Do que esse santíssimo carro Que está na nossa frente Vai pedir? Mano, ele tem que pedir uma bebidinha Nossa, mano Se ele não pedir uma bebida Eu desço e arrebento ele Mentira Ele pode pedir só um nugget, sabe? Um nugget e duas coca grandes É, por favor Quantas pessoas tem no carro? Dá pra ver? Duas, dá pra ver uma cabeça ali A gente achou que tinha duas E tinha três no outro Ah, é verdade E daí tem sushi Mas não dá pra ver nada Não dá pra ver Ai, moço É um cara Esse aqui é um cara ali Por favor E as coxinhas aqui, ó Ai, meu Deus Pegue essa coxinha Essa aqui tá bonitinha Tá mais feia Essa aqui, ó Tá com cara de coxinha Olha essa aqui, ó Tipo, ó Essa aqui tá bonitinha, ó Uma coxinha Mas eu não sei se eu como Porque eu não sei o que vai vir no Mac Eu tô com medo de comer E não, depois não comeu outro Gente Não sei se deu pra ver Mas quando eu pedi o negócio Pra mulher Do Ragatos Cara, ela ficou me olhando Me encarando Com uma cara, tipo Não acredito que você tá fazendo isso Ela ficou olhando pra cara dela Com uma cara seca Ela não riu, né? Sei lá Ela não tipo isso Ah, tá Ah, não, tudo bem Ela ficou encarando tipo Que ela era meio cara seca, sabe? Nem que sim, nem que não Aí deu uma quebradinha, né? Mas nem uma bebidinha Ela não Ela aceita uma bebida? Eu falei Não, eles pediram? Não Então vai ser com medo Que bom que não dá pra ver a cara da pessoa Ah, só depois A gente primeiro pede só na Viva Avó, sabe? Ah, é verdade, verdade Ele vai pedir só duas batatas grandes Tomara E coca E duas coca grandes Tomara Com gelo Bem gelada Bebida Dois maclosses felizes Cheeseburger Sem picles Então até agora tá top E vim beber Tem coca O que que ele pediu? Picanha Ele pediu muita coisa Ele pediu dois maclosses felizes Sem picles com coca Amor, na boa, fodeu, mano Aí ele pediu Eu entendi Ele pediu depois Mais dois Cheeseburger Achei da picanha Não, não Eu acho que ele pediu Dois maclosses felizes Sem picles de hambúrguer Duas cocas Duas cocas Aí eu acho que ele pediu Mais dois cheeseburgers E o picanha Ferrou, amor Ferrou Vamos congelar as coxinhas Gente Quando ele falou Só dois maclosses Eu falei Top Agora E agora Que De dois Por que que a gente Vem no mac? Vai ter bebida Velho Meu Nossa Ferrou, amor Ferrou Eu acho que ele pediu a sobremesa Não, não pediu Não escutei Vai chegar bem pertinho Boa noite Boa noite, tudo bom? Tudo bem Moça, eu vejo dois maclosses felizes, por favor De cheeseburger ou mag? De cheeseburger Tem picles Sem picles Os dois tem picles? Isso As bebidas são coca? Coca, isso Deixa eu te perguntar O rapaz da frente Ele pediu Cheddar Picanha, é isso? Picanha e cheddar Picanha e cheddar e bacon Isso Vê o igual dele também Ele pediu um só ou dois? Ai, nossa Agora eu não recordo Se ele pediu um ou dois Você consegue dar uma olhadinha, por favor? Não consigo Deixa eu só É que eu vou querer igual o dele Não consigo ver Se ele pediu um ou dois Eu acho que foi um, amor E ele pediu sobremesa? Não Foi só esses Nossa, eu não lembro Eu sempre vou fazendo vários pedidos Que eu não consigo E olha que eu acabei de fazer o dele Tá, amor Pede o picanha e cheddar bacon Então vê um desse Picanha e cheddar e bacon É que eu queria pedir igual o dele Tá, amor Tá bom Então vai Batata média Ele é o próximo E quando chegar no próximo Eu consigo ver Você consegue dar uma olhadinha Igual ao pedido? Mas quando chegar a vez dele Quer ver? Pera só um minutinho Tá Amor Amor Você tá atrapalhando a fila Ele pediu um cheddar Batata grande Certo Um picanha e cheddar e bacon só Tá, beleza Então coloca a batata grande, por favor Ele não pediu o sander Não, ele não pediu o picanha e cheddar e bacon e a batata grande Ele pediu um cheddar e um picanha e cheddar e bacon Ah, tá Então beleza Pode ser Ah, a bebida Coca Só E ele pediu Sobremesa Não, amor Não Não? Tá bom Beleza Ele parece que não entende o que a mulher tá falando A mulher falou não A bebida do McLunch-Feliz é coca? É coca Amor, é muita comida Eu tô até vermelha Ele pediu dois cheeseburgues Um nuggets com dez e mais um cheddar Ai, meu Deus Tá bom Pode colocar um nuggets então, por favor Um nuggets com dez? Isso Só Eu tô até vermelha Amor Amor Vamos entrar na brincadeira Nós vamos entrar direito Nós não vamos fazer pena a metade não, mano Dois McLunch-Feliz Um cheddar Um picanha, cheddar e bacon Aí tem mais uma batata E mais um nuggets Nossa, caralho tá dando risada Nossa, vai entregar isso aí Vai ver que a gente tá com uma caixa de coxinha Coloca a caixa de coxinha pra trás, amor Vou pôr no chão Vou pôr no chão Amor, o que a gente vai fazer com isso tudo de comida? Chama alguém pra ir lá em casa comer Não, mas vamos chamar a galera Mano E avisa pra sua avó Fala A avó, nem janta Amor, já são 10 da noite Minha avó já deve estar deitada Vou ligar pro Ralf Nossa, liga pro Ralf Nossa, falei, mano, já jantou? Nossa, fala pra ele ir lá pra casa Eu vou abaixar a câmera aqui pra mulher não ver minha câmera Não ver a câmera A mulher continua falando Eu comecei a entrar em pânico Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olá, moça Tudo bom? Ah, a câmera está pegando um brinquedinho Tem o 5 e o 6 81 e 20 Sabe qual legal? É Eu não vou saber com filho o lanche Não, a gente nem sabe direito o que a gente está pegando Eu só sei que deu dois brinquedinhos Obrigado Mano, quanta bebida Eu vou molhar inteira Vou pelo menos beber essa daqui pra não cair em mim Queria coca, rouba Vou pôr no chão Junto com as coxinhas Nossa, mas eu vou comer tudo Liga pra Nina, vê se ela já jantou Vou dar pra casa comer Sua avisa sua avó Fala, avó, desce Amor, eu não vou ir a comer Eu vou ir com 10 horas da noite Sua avó da noite, cara Sua avó é baladeira Eu vou ligar pra Nina pra ver se ela ia me ir Aí a gente passa e deixa lá o lanche Deixa o lanche lá, é Gente, a gente vai ter que distribuir Porque é muita comida Qual a fita foi da digerico de vinho de McDonald's Foi sua Foi sua Palhaço Eu falei, vamos comer as coxinhas E vamos tomar uma coisa em casa Não deu certo, estamos levando bebida Nossa, estamos levando 30 mil comidas Tá tudo aí? Não, não é possível Eu acho que tem 80 pontos Tá louco Nossa, tem um lanchaço Quanto a gente tem aí? Acho que tem dois Tem dois Não, aqui tem o McDonald's Não Só tem um lanche e o McDonald's Deve ter mais um lanche Ô moça, tem mais um, né? Oi? Tem mais um, né? Tem mais um, né? Um lanche Tem mais um? Tem mais um? Ou não? Não Ou o cheddar Não, o cheddar pequeno tá aqui O cheddar pequeno Ah, então tá certo Tá aqui o... Como é que... Não eram dois lanches? Não Só foi cobrado um Ah, o picanha cheddar Tá jóia O nuggets tá aí? Tá Ah, tá bom Tá certo, obrigado, desculpa Moro, eu razão Mas só um lanche que tem grande Ah, então tá bom Não Mas tem nuggets Não, mas o nuggets a gente dá um jeito Deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui Nessa sacola Veio a batata... Eu acho que a batata é média Não, acho que ele pediu uma grande Uma batata grande? Aí aqui é um... Picanha cheddar bacon Cheddar picanha Vamos pegar o cheddar bacon É, que é um lanche novo E aí aqui embaixo Tem uma caixinha de 10 nuggets 10 nuggets Mas não acabou por aí Ai, meu Deus As coca Tem três... Tô segurando com as pernas, filho Tem três... Tem três cocas Duas pequenas Uma grande, eu acho E os dois McLunch Feliz Misericórdia Aí Vamos ver o que que vem, né Acho que vem o lanche A batata Mano do céu Cadê o Danoninho Que a mulher falou? Ah, não Eu vou voltar pra pegar O Danoninho Ah, não Tá aqui, tá aqui Tá, tem o Danoninho aqui E... Tem a surpresinha Tem os brinquedinhos, ó Esse cachorrinho E esse outro cachorrinho aqui Quer batatinha? Ih, tá montado Nossa, a mesa de jantar As coxinhas As cocas Aí temos aqui, ó Nuggets 10 nuggets O lanche lá de picanha Cheddar rubles Com a batata E dois McLunch Feliz Com... Com batata Com batata Banoninho E hamburguinho E esse é o nosso jantar, amor O Leandro falou que ele vai comer esse aqui Que ele nunca comeu E eu vou começar por esse daqui E bora lá O que que você tá tirando tudo daí? Pra comer? Você não vai comer esse? Vou Ah, então Tá bom, então vamos guardar já Não, não Deixa, deixa Deixa Você vai comer, meu Vamos começar Os trabarros Ai, amor Sabe o que tem nele? Bacon Eu vou fazer Ó, se você vai Chegamos ao fim do nosso jantar, amor O Leandro tem um restinho de coquinha Que ele tá terminando de tomar E o dananinho que ele vai comer daqui a pouco, né? Que ele falou que vai comer daqui a pouquinho A sobremesa Aí nós comemos todo o resto Ó, foi-se embora As cocas também Sobrou um restinho de batatinha E, claro Coxinha a gente comeu o quê? Duas ou três? Não, é muita coxinha Sobrou muita coxinha Aí a coxinha a gente vai guardar Ou vai guardar na geladeira Ou a gente vai congelar O que a gente vai fazer? A gente conjela e come outro dia, né? É, pra não jogar fora Não, dá uma dó, né? Não, dá uma dó, é, então A gente não vai jogar fora, não Mas a gente comeu A gente foi melhor do que eu imaginava Nessa comida agora de jantar Porque a gente não conseguiu comer tanto O Leandro, ó Dois hambúrgueres Da Tata Dez nuggets Arrasou Só faltou 23 coxinhas Mano, que ideia, beijo Não, a gente fez errado A gente não devia ter passado no Mac depois Ou um ou outro Dois foi errado Foi muito errado Amor, você tá meio sexy Com essa calça aberta E com esse botão solto Eu tô meio calça aberta Não dá, senão eu não respiro Mas foi divertido, né? Eu gostei de fazer esse vídeo Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado também Não esquece de deixar o joinha no vídeo Dá um like aí, velho Na boa, isso merece Isso merece A gente tá passando mal de tanto comer Gastamos uma nota de tanto comer Valeu pela recomendação Adoramos Mas foi bem legal Foi divertido Inclusive, esse vídeo me deu ideias Me deu ideias Pra fazer uma série De vídeos relacionados também A sair pra comer coisas Mas numa pegada diferente Então, mais pra frente Eu vou fazer esses vídeos aí Que eu tô pensando Ai, amor, não aperta muito Tá doendo minha barriguinha aqui Mas é isso, gente Opa! Nossa, meu Deus Gente, chega aí Se serve, gente Não esquece de se inscrever no canal Nossa, que feio, mano Não esquece de se inscrever no canal Tchau Obrigado.